Música Oi, eu sou Felipe Littaudi E eu sou Douglas Maia conhecido como Mês das Noivas E o nosso doce favorito, sempre que a gente vai em uma festa de casamento, é o bem casado Por isso, hoje a gente resolveu reproduzir esse doce no formato de um dos casais mais amados do mundo E que já está junto há mais de 90 anos Mickey e Minnie E quem sabe vendo esse vídeo, o Mickey não para de enrolar a Minnie e casa logo Para a massa do bem casado, a gente começa batendo 5 claras de ovo E assim que elas começarem a fazer uma espuma, você adiciona 5 colheres de sopa de açúcar Música Bate até que ela comece a formar picos E adiciona as 5 gemas Música Uma colher de sopa de baunilha E 3 colheres de sopa de óleo Música Adiciona 3 colheres de sopa de farinha de trigo E 3 colheres de sopa de fécula de batata As duas peneiradas Por último, a gente adiciona 1 colher de café de fermento em pó A fécula de batata vai fazer com que a massa fique muito mais fofinha Se você não tiver, você pode substituir por amido de milho Você vai incorporar os secos na massa lentamente, mexendo de baixo para cima Para que a mistura não perco ar Depois disso, você espalha em uma assadeira de 40 por 30 centímetros Que a gente forrou com um papel manteiga Leva para forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos Ou até que você veja que a massa começou a dourar Toma cuidado para não assar demais, senão a massa vai virar um biscoito Música Assim que a massa estiver assada, você tira ela do forno E com ela ainda quente, você pincela 100 ml de leite de coco Por cima você peneira açúcar gelado ou açúcar de confeiteiro Esse açúcar vai impedir que a massa grude quando a gente for desenformar A gente está utilizando açúcar gelado que você encontra em casas de confeitaria O ideal é que você utilize ele porque ele dissolve muito mais lentamente do que o outro E mantém a superfície do bem casado branca por mais tempo Depois disso, é só deixar o bolo esfriar completamente para a gente continuar o processo Com o bolo frio, a gente corta a massa no formato que a gente quer No caso, a gente usou um cortador de biscoito no formato de cabeça do Mickey Música Música Espalha o bolo com os lados que a gente não umedeceu virados para cima A gente espalha um pouco de leite de coco em todos eles e recheia usando doce de leite Você pode usar doce de leite como prado pronto Porém a gente prefere pegar a lata de leite condensado e cozinhar por 40 minutos na panela de pressão Música Espalha o doce de leite em metade dos bem casados e usa a outra metade para tampar cada um deles Música Para decorar, a gente usou umas 100ml de leite de coco para umedecer todas as superfícies dos bem casados Que vão ficar para cima E passou esses lados de novo no açúcar gelado Música Para representar a mini, a gente colou usando doce de leite Laços brancos que a gente fez usando pasta americana Música E por cima de todos os bem casados para dar um brilho extra A gente espalhou um pouco de glitter comestível Música E esses foram os nossos bem casados inspirados no Mickey e na Minnie Se você gostou do vídeo, dá o like embaixo, compartilha nas redes sociais e não esquece de se inscrever aqui no canal Se você quiser ver todos os vídeos que a gente já fez e inspirados em Disney, aqui em cima vai ter um card E se você quiser ver alguma outra receita geek por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários Se você fizer ser bem casado, tira uma foto, posta no Instagram e marca a gente para a gente ver Aproveita e comenta aí embaixo qual o seu doce favorito sempre que você vai em um casamento A gente se vê na próxima Tchau 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 E até é muito bonito Carnaval Nossa, que delícia